...de esquentar com a própria natureza, fazer um jardim suspenso. Quais são os pontos altos que você acha aqui da cozinha? Porque, gente, olha só, é mais uma vez, eu vou passeando com vocês e vocês vão ver coisas que às vezes eu não estou comentando, porque são tantas coisas na casa e a gente fica apaixonado por... Olha essa janela com aquele galo sentado com os vidros, com essa chaleira rosa. É tipo, realmente existe aqui uma curadoria infinita de coisas maravilhosas. Olha esse balcão aqui, que é usado como balcão principal. Então, para vocês, qual é o ponto alto aqui? Eu acho que o ponto alto da cozinha é justamente não ter um pensamento assim, vamos produzir a cozinha. A gente vai encontrando coisas, vai colocando, vai vendo que aqui se adapta. Então, não tem muita combinação.